Olá, trailerandos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos passar para vocês todos os detalhes da viagem para o Uruguai, se você quiser fazer a sua primeira viagem, todas as dicas. Se você nunca foi, tem medo, vem com a gente que a gente vai explicar. Vai contar tudo tintim por tintim. Bora! Então, a gente resolveu fazer esse vídeo porque a gente notou que muitas pessoas têm medo, têm receio, elas ficam morrendo de, ai meu Deus, o que pode acontecer? Eu acho que até pela nossa formação, a Diana Campava, quando era pequena, eu também, claro que a gente não se conhecia ainda, e nossos pais ocupavam, depois a gente teve veleiro, então esse negócio de enfiar a cara e sair por aí, a gente sempre, né, sempre fez parte da nossa vida. É, mas com planejamento. Isso, a gente aprendeu, principalmente nos tempos de veleiro, que o planejamento é essencial. Então... A gente vai ensinar para vocês um pouquinho como fazer, né, esse planejamento e dar todas as dicas que quem quiser copiar, simplesmente, vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. É isso aí. Então, nós vamos agora mostrar para vocês ponto a ponto a nossa viagem, o nosso roteiro, e fica aí como sugestão, porque eu achei que foi um roteiro bem legal, modéstia à parte, foi bem legal. Foi a primeira vez que a gente saiu com o trailer para o exterior, foi a primeira vez que a gente foi ao Uruguai, e eu acho que foi uma viagem bem bacana. Nós vamos começar já lá pelo Chuí, porque, né, cada pessoa vai sair de um lugar, né? Bom, então, nós ficamos num local chamado Estacionamento Capilha, que fica ali na Praia da Capilha, já é Lagoa Mirim, já é bem perto da fronteira, fica duas horas da fronteira, e dali para a fronteira são duas horas. Então, foi um lugar legal, porque fica perto, deu para a gente ir, conhecer, ver como é que é o esquema, visitar free shop e tal, voltar, fazer câmbio, fazer câmbio e tal. Depois, ali na fronteira, quando a gente passa a fronteira para o Uruguai e entre efetivamente no Uruguai, nós ficamos, a primeira parada, o primeiro camping foi o Parque Nacional de Santa Tereza. Ele fica a 40 minutos da fronteira. Portanto, duas horas e quarenta, vai, uma folga aí para você fazer, três horas, três horas e pouco, você vai ter que parar e fazer a fronteira. do último camping no Brasil, que a gente usou, que foi o estacionamento de Capilha. Depois do Parque Nacional de Santa Tereza, a gente visitou Ponta Del Diablo, sediado mesmo ali, porque Ponta Del Diablo é um local também interessante, local turístico, e ele fica a 20 minutos do Parque Nacional. Então, você pode deixar o carro lá no Parque do Treino, no Parque Nacional, ir até Ponta Del Diablo, se divertir, conhecer, à noite, se quiser, à tarde, dia, depois a gente vai comentar. Nós não ficamos, mas em Ponta Del Diablo tem camping também. Tem camping também, o camping que é bem legal, é estruturado. E nós optamos por ficar no parque. Eu acho que daria até para fazer as duas coisas, para quem quer conhecer mesmo, se tiver com tempo. O camping de Ponta Del Diablo é bem legal, tem muitos brasileiros que ficam lá, todo mundo fala bem, é bem gostoso lá, a gente só passou em frente. Depois de Ponta Del Diablo, do Parque Nacional de Santa Tereza até Valizas, que foi o nosso próximo ponto de parada, dá uma hora. Então, vocês teriam uma ideia, do Parque Nacional de Santa Tereza, o próximo camping foi uma hora de trailer. Sim, Valizas tem o camping onde nós ficamos, e de lá nós fomos para Cabo Polônio, onde não se pode ficar com o trailer, o trailer não pode ficar lá. Então, de Valizas para Cabo Polônio são 15 minutos. Então, se o Uruguai é todo perto, as coisas são muito pertinhas, né? Vocês vão ver depois a maior perna que a gente fez aqui, a gente vai contar qual foi, mas assim, tudo é bem perto, é bem gostoso de viajar pelo Uruguai. As estradas são boas, né? A gente vai falar isso. Bom, depois de Cabo Polônio, a gente ficou em Ponta Bajena. De Valizas para Ponta del Leste são 3 horas de viagem. Mas nós não ficamos em Ponta del Leste com o trailer, né? Nós ficamos ali perto de um lugar que se chama Ponta Bajena. Isso. E fomos até Ponta del Leste de carro só, porque lá é um lugar mais sério, bem cheio. É uma cidade grande, né? Perto da cidade do Uruguai. Então, essa é a distância. Depois, de Ponta Bajena, a próxima parada foi em Colônia do Sacramento. Ponta Bajena até Colônia do Sacramento são 4 horas. Aí já dá uma esticada, porque Colônia do Sacramento já fica perto já das divisas com a Argentina, no final do Rio da Prata. A gente já começa a sair de perto do litoral. Depois de Ponta Bajena, Colônia do Sacramento, nós fomos até as Termas de Guaviju. Nós fizemos uma parada no local muito legal, que é o Castelo de Mauá, Castillo de Mauá. Bisco de Mauá. Tinha propriedades lá no Uruguai. Foi uma das pessoas que pesquisa na internet. É uma história bem interessante. Ele foi uma das pessoas que ajudou o Uruguai durante uma época em que a Argentina queria tomar conta do Rio da Prata e queria fechar ali e não deixar, enfim, tomar conta da fronteira. E o Uruguai estava meio que em guerra, precisou entrar em conflito armado, mas não tinha dinheiro. O Uruguai era muito pobre. Então, o Bisco de Mauá foi lá e bancou até por interesses comerciais dele e do próprio Brasil. Então, ele é uma pessoa que é muito benquista no Uruguai e tinha muitas propriedades no Uruguai. Para vocês terem uma ideia, ele chegou a ser dono da Casa da Moeda do Uruguai. Ele que fazia o dinheiro no Uruguai. Enfim, ele tem uma propriedade lá, que é um parque, tem um museu. Estava fechado quando a gente foi. Estava em Reforma, que era a casa dele lá. Mas é um lugar muito bonito, um parque muito bonito. Então, a gente parou, porque é uma perna longa, de três horas. Então, a gente parou para fazer um piquenique, fazer um lanche e tal. Depois de lá, a gente chegou em Termas de Guavijú, que já são locais onde tem piscinas e água quente. Fizemos um passeio até Termas de Daimã, que é uma outra cidade com outras Termas ali. É mais estruturado do que Guavijú. Depois de Termas de Daimã, a gente saiu e foi embora direto para a fronteira do Brasil. Foi no final da viagem, que dá quatro horas. Que é a... Santa Livramento, né? Santa Livramento. A Riviera do Uruguai e o Santa Livramento do Brasil, que são as cidades que fazem a fronteira. Tem o Shopping Sinheritz, que é um shopping que fica exatamente na fronteira. Faz a documentação lá. Tem lá uma sala enorme lá, que fica tanto o pessoal do Uruguai quanto do Brasil, para você dar a saída de um e dar a entrada no outro. É tudo no mesmo lugar. Tem o free shop, você pode dormir no estacionamento. E essa foi uma das pernas também, saindo das Termas de Guavijú para a fronteira de quatro horas, que é a perna maior que a gente fez, que foi de quatro horas. Então, esse é o roteiro que nós vamos contar para vocês agora. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu acho que é bacana para vocês poderem se situar e ter uma ideia de como é que é essa viagem. Tá, e se você está gostando, já aproveita. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like. Isso, compartilhe com os amigos aí, coloque nos seus favoritos, porque um dia você vai para o Uruguai e vai precisar desse vídeo aí. Lembrando que todos esses locais estão nos vídeos que nós estamos publicando aos sábados. Sábados às 18 horas tem todos esses trechos, todos esses locais, todos esses deslocamentos, tudo que a gente fez, o que a gente viu. Então, dá uma procurada nos vídeos atrás aí e você vai viajar com a gente. Aspectos gerais do Uruguai. O Uruguai é um lugar muito, muito, muito agradável. A gente fez primeiro a parte de praias, né? As praias foram super, elas são super bem cuidadas, é super gostoso. Os campings, os locais de camping, apesar de cheios, porque a gente foi em época de temporada, não tinha bagunça, o pessoal super educado, não tinha barulho. E parece que os uruguaios gostam muito de acampar, né? Muito. Então, tinha muita, muita, muita gente acampando. E assim, o Uruguai, ele é um país rural. Ele é muito diferente do Brasil nesse aspecto. As cidades são pequenas, algumas são vilarejos mesmo. Então, você vai mesmo, por exemplo, Valizas, que é uma cidade super famosa, de praia, papapá, papapá. Você chega lá, parece a Bahia nos anos 60. Tudo de terra, casinhas, barzinho, muito tranquilo, muito sossegado, mas extremamente rural. Você tem uma relativa infraestrutura, os campings são muito simples. Não espere campings com tomoágua, com tomada na sua porta. Não, muitos deles, a gente precisou ir buscar água, não sei aonde, porque não tinha como colocar água direto no trailer. Alguns não tinham luz. Alguns não tinham luz, então, precisou usar só a bateria. Então, assim, são locais simples. Não tem toda essa estrutura, a não ser nos grandes centros ou nos grandes campings, por exemplo. Então, aí vai da escolha do freguês o que ele vai escolher. Mas, como a Diana disse, as pessoas super educadas, muito cultas. Você vê que o uruguaio valoriza a cultura. Então, cada esquina tem uma livraria nas pequenas cidades, nos pequenos lugares, nessa vilazinha de Valizas. Tem lá alguém com uma banca vendendo livro. É muito interessante como é que eles valorizam esse tipo de coisa. As escolas, escolas públicas. Em cada lugar, assim, longe, ao extremo, tinha as escolas e bonitas, arrumadas, organizadas. Nessa terra, por exemplo, que a gente fez até, de Colônia de Sacramento até Guaviju, termas de Guaviju, você passa, você vai embora. São quatro horas de estrada, estradinhas, né? Bem rurais, né? Você vê lá a escola pública. Você tem lá a escola bem pintada, a escola bem cuidada. No meio do nada. Mato, 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 mato. Você fala assim, bom, aqui é só fazenda, tem uma escola pública lá. Então, assim, é um país que tem uma cultura, um apreço muito legal, muito interessante. Trânsito nas cidades maiores, que na verdade a gente só passou por Punto del Leste. É, Punto del Leste e passamos por fora de Montevidéu, que foi um inferno. Não entramos em Montevidéu. A estrada de Montevidéu, vocês podem ver o vídeo aí, que eu não sei se já foi pro ar ou não, quando vocês verem esse vídeo aí. Porque, mas assim, no meio da estrada, a rodovia, tinha mais de 20 semáforos. Epa! 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 Então, a gente nem quis entrar em Montevidéu, estava fora do nosso roteiro inicial do planejamento. Mas assim, Punto del Leste, que já é uma cidade onde tem os cassinos, já é bem movimentada, apesar de ser uma cidade pequena, porém grande para o Uruguai. É difícil de estacionar, é um trânsito intenso, mas as pessoas respeitam muito preferenciais. Sim, isso. Elas dão passagem nas cotatórias, você para, e em alguns lugares até tem um certo congestionamento de tanto que o pessoal respeita. Você está na via secundária, que é movimentada, mas a preferencial é lá da via principal. Cara, se aparece um carro lá na outra esquina, ninguém já para. Pedestre, botou o pé na faixa, o carro para. Então, tem assim. Lógico, tem um outro louco, um outro motoqueiro, meio doido, mas é raro também. Fronteira. A nossa entrada foi pelo Chuí, e foi muito tranquilo lá. A gente parou, porque tem um estacionamento grande, a gente parou o trem. Muita gente fala, ah não, porque tem que entrar para o Riviera, porque o Chuí, porque dá problema. Não, foi super tranquilo. Zero problema. Quanto é? Então, tem um estacionamento grande, dá para parar o trailer de boa ali. E mais perto da casinha onde você tem que ir, ficam mais os carros. Mas tem um espaço grande para trás, para motorhome, para ônibus, para o que você quiser. Entra, para lá. E desce com a documentação, que é o documento do carro. A carta verde para o carro, não precisa da carta verde para o trailer. Precisa dos documentos das pessoas, RG atualizado. RG atualizado. Isso. A questão da carta verde, fica sempre a polêmica, porque tem gente que fala, não, porque precisa para o trailer. Não, precisa para o trailer. Eu perguntei lá para a mulher, eu não levei a carta verde. A carta verde, você tira pela internet. Nós tiramos aqui com muita tranquilidade, você entra, coloca lá, carta verde online, você vai cair no site, esse site, que eu acho que é o único que tem. Tranquilo, você tem lá uma tabela de preço, você tira a sua carta verde por uma semana, por 15 dias, por um mês, por um ano. Cada um é um valor, não é um valor tão caro. É um programa de cento e poucos reais para 30 dias. E aí você recebe a documentação, você imprime e acabou. Pela legislação, tem que imprimir um papel verde, está escrito lá, uma observação, que vem junto com o seguro. Achei meio engraçado, mas arrumei um papel verde para imprimir. Essa talvez seja a única dificuldade se você tiver que fazer ela pelo caminho. A gente já fez antes. Chegando lá, eu perguntei para a mulher na casinha lá, que estava fazendo a documentação. Eu falei, olha, a carta verde do carro precisa para o trailer? Não, não, não. E ela não quis nem ver, ela perguntou se a gente tinha. Isso. Ponto. Não precisou apresentar. Então, foi muito, muito tranquilo. Documento pessoal, o RG tem que estar, pela legislação, tem que estar atualizado. Ela pega o seu RG, coloca lá no computador os seus dados, o dia que você está entrando, tchau. Tá, e tem a opção também de, quem tem passaporte, pode entrar com passaporte também, mas a gente fez com o RG mesmo. A legislação ainda exige que você tenha um extintor de incêndio. Cuidado, porque é bem diferente da Argentina. Nós estamos falando do Uruguai. Argentina é outra coisa, Chile é outra coisa. Então, para o Uruguai, você tem que ter, a única coisa é um extintor de incêndio. Que como hoje no Brasil a gente não é mais obrigado a ter extintor de incêndio, pelo menos esse mês, mês que vem a gente não sabe, a gente precisou comprar um extintor de incêndio, joguei lá embaixo do banco, ninguém viu também, ninguém pediu, não foi um parado em lugar nenhum e nem revistado. Então, você saiu ali da casinha com um papelzinho, a mulher te dá um papelzinho, esse papelzinho você vai ter que apresentar quando você voltar para o Brasil. Então, guarda ele no porta-luvas, esquece ele lá. O cara da fronteira mesmo, porque aí você sai da casinha, pega o treino e ele vai passar na revista. Então, tem um tiozão lá na revista, ele revista aleatoriamente, escolhe, acho que pela cara, como toda fronteira, né? Ele olhou para a nossa cara e falou, tem carta verde? Tem. Eu quando fui pegar, ele falou, não, adianta, 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 adianta. Nem viu nada, nem o papelzinho da mulher, nem a carta verde, nem o extintor de incêndio, nem se tinha verdura, legumes, cambau, que não pode levar também. Isso é fácil para você achar na internet. Mas assim, foi muito tranquilo, tranquilíssimo, tranquilíssimo. Entramos, fomos direto lá para o Parque Nacional de Santa Tereza e 40 minutos depois já curti a nossa primeira parada no Uruguai. Free Shop. Essa é uma dica legal. Compras no Free Shop. A gente, como ficou lá em Chuí, no estacionamento Capilha, a gente estava duas horas, então nós fomos fazer câmbio, que a gente vai falar daqui a pouco sobre o câmbio especificamente, e fomos fazer compras no Free Shop para a viagem. Então nós fomos comprar cerveja, whisky, você paga barato e leva para a viagem. E vai consumindo durante a viagem. Depois, na saída, se você for voltar pelo Chuí, você pode fazer outra vez o Free Shop, ou se você for sair lá pelo Santana Livramento, tem o Free Shop de lá. Então a gente fez o Free Shop para consumir na viagem, depois para trazer para casa, fizemos outro Free Shop. Os Free Shops lá do Chuí, na verdade, são vários, né? São vários. Então você escolhe. Os preços são tabelados para as coisas que são iguais. Então, por exemplo, o whisky Johnny Walker é o mesmo preço do whisky Johnny Walker em qualquer um dos Free Shops. Então, não adianta ficar procurando algo mais barato. A diferença é que em alguns Free Shops, tem coisas que não tem em outros, né? Uma marca. Então, produto, marca, vale dar uma fuçada. A gente não sabia disso no começo, então nós entramos em vários, assim. No final, nós fizemos a nossa compra num grande, gostoso, com ar-condicionado, tinha toda a infraestrutura. Um lugar para estacionar perto, porque ali é um inferno para estacionar no Chuí. O Chuí é uma rua, na verdade. Do lado de cada rua é Brasil, do lado de lá é Uruguai. Então, se você fizer, entuxar seu carro, fizer suas compras, pegar a estrada e voltar, ninguém olha absolutamente nada. Você passa reto para ir, passa reto para voltar, na aduana brasileira. Não pararam a gente, nem olharam para a cara da gente. Às vezes eu desci para perguntar. Estou indo para o Uruguai, o que tem que fazer? Ele falou, só seguir em frente. Eu fiquei exposto. Então, nada. É mais na hora que você volta, mas também na hora que a gente voltou, não teve absolutamente nada. Não quiseram perguntar nada. Enfim. Então, assim, é legal você fazer esse free shopping antes e depois passar a fronteira. Não perguntam nada. Tem lá um limite de não sei quantos dólares, acho que 500 dólares agora, né? Mas o limite, ele sai no caixa, né? Ele fala, não pode mais comprar, mas aí é no próprio caixa que ele dá o limite, se for o caso. E aí você divide o cartão, passa a metade para tua mulher, enfim. Isso aí é. O brasileiro dá um jeito para tudo. Mas também ninguém gastou, né? Entrou lá para gastar 500 dólares e joga para o começo da viagem. Vamos falar sobre os custos já, já. Câmbio e gastos, dinheiro, cartão de crédito. O câmbio, ali ele é... você tem que procurar, porque cada lojinha de câmbio ali tem um preço. São muito próximos, né? É, são próximos. Mas se você dá uma pesquisadinha, você consegue um negocinho melhor. E fuja das boquetas, né? Certo. Vai em lugares que são ou câmbio oficial ou tem alguns lugares onde a gente comprou foi... Eles... é uma... eu não sei, é um lugar que paga contas, né? É, tipo num banco... um banco popular que tem um monte de lugar. Aí a gente acabou fazendo o câmbio. Outra coisa interessante é o seguinte, às vezes o câmbio que está escrito na porta é um valor e o cara dá uma melhoradinha quando você vai... É. Um centavinho e tal, ele dá uma... Então vale a pena você entrar e perguntar, mesmo que tenha fila, olha, eu quero trocar quanto está para o real. E ele te fala o valor. E a gente fez isso duas vezes e ele falou um valor melhor do que o que estava na porta. Então vale a pena dar uma pesquisadinha. E o que a gente fez? Como é que eu pensei essa história? Bom, a gente vai ter um gasto. Eu tomei por base mais ou menos a quilometragem, o tanto do preço que estava o diesel lá no Uruguai, que estava mais caro. Eu fiz um cálculo, vamos rodar tantos quilometragem, vou gastar mais ou menos o tanto de diesel, o preço do câmbio que mais ou menos bate com o Brasil, vou fazer e tal, 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 tal. Eu cheguei a um valor e esse valor, mais uma compinha, mais alguma coisa. Então o que eu fiz? Eu tirei um tanto em reais, levei em dinheiro, chegou na fronteira eu peguei uma parte disso e fiz o câmbio, mais ou menos um terço, um pouquinho mais, e levei em pesos uruguaios e levei o cartão de crédito. E você consegue fazer o câmbio nas cidades, né? Depois a gente fez outro, foi ali em Punta Bagina, né? Aquela cidadezinha lá a gente acabou complementando, né? Para não voltar depois com dinheiro sobrando, porque aí a gente perde dinheiro. Se você vender, você acaba perdendo. Então, eventualmente, tem lugar que aceita real, dependendo do que, aí você negocia o câmbio. Então é muito tranquilo. A gente levou um tanto em peso, levou um tanto em real, e levou o cartão de crédito. Algumas despesas eu achei que, ah, é, no free shop. Ah, free shop é uma despesa grande, tanto na ida quanto na volta, eu vou pagar com o cartão de crédito. Vou pagar com o cartão de crédito. Depois, tá? Você aguenta aí depois. A gente vira linda, né? Então é isso. Compras. A gente levou o básico de comida aqui, no Brasil, sabendo que você não pode passar com legumes, verduras, coisas... A gente levou coisas assim, tipo enlatado... Macarrão, arroz, feijão, coisa... Que dá para sobreviver um tempo. Pacotes fechados ou industrializados, semiprontos ou prontos, né? Mas, mesmo assim, a gente fez uma compra lá no Chuí, no supermercado, antes de ir, porque a gente ficou bastante tempo lá... Apesar de a gente levar só dois dias, nós ficamos três ou quatro dias no estacionamento Capilha, curtindo, descansando... É, porque o lugar é lindo. O lugar é lindo, vendo, indo passear no Chuí, voltando, fazer canga, voltar... Então nós acabamos precisando fazer umas compras básicas também, né? Vinho é muito barato, como óbvio, né? Produtor de vinho lá. Vinhos bons, super baratos. Pão é carésimo, leve daqui o que puder, que não for estragar, né? Aprende a fazer pão, se você tiver uma máquina de pão, leva. Mais fácil é comprar farinha e água e fermento. Tem muitos, nessas cidades das praias, principalmente, tem uns mercadinhos bem pequenininhos, assim, mas eles têm de tudo. E o preço não é extorsivo, apesar de ser um lugar de praia, em temporada, o preço era o mesmo que a gente encontrou depois nos grandes supermercados, né? Bem similar, inclusive. Até dentro do Parque de Santa Tereza tinha um mercadinho, ele falou, nossa, vai ser tudo caro. Nada, era o mesmo preço que tinha nos mercadinhos próximos. Aliás, o vinho que a gente já pagou lá, foi o mais barato que a gente pagou, o mesmo vinho. Que fora do Parque Nacional de Santa Tereza, naquela biboquinha, supermercadinha, tava tudo mais caro. É verdade. Então, lá que nem no Brasil, né? O pessoal aproveita pra explorar. É um comércio normal, é tranquilo comprar as coisas por lá. Combustível. Ah, combustível. Combustível. É uma facada. É, combustível é caro, dá pra você saber, pesquisando pela internet, como é que tá hoje em dia. Esse combustível foi bem caro. A gente saiu daqui com o preço do diesel a três e pouco, lá tava o dobro. Tava seis e pouco, né? Tava seis e pra cacetar. Ouvindo. É um detalhe. Não são todos os postos de gasolina que vendem diesel S10. Isso. O diesel S10 só é vendido pela estatal de lá, que é o posto chamado Ancap. Né? Os outros postos da Axon ou outras marcas lá não tem diesel S10. Não adianta nem parar. Pra perguntar. É, porque só no posto da Ancap tem que dizer S10. É, então é assim, eu achei engraçado porque eu parava num posto pra perguntar, eu não sabia disso. Tem S10? Não, não tem S10. Onde é que eu acho S10? Ah, no próximo posto do Ancap fica não sei das quantas. Aí eu, no próximo posto que é o Ancap, eu fui lá no posto do Ancap, eu não vi. E assim eu fui. Até que eu me toquei que era só no Ancap que tinha. E eu achava que o preço era tabelado, né, do Anaué, porque é o mesmo posto do Ancap, que só lá vende, então o preço é aquele e acabou. Então é tabelado pelo governo e só naquele posto que tem. Tem posto Petrobras, tem esse, tem aquilo, mas S10 é só no posto do Ancap. Álcool parece que não tem também. Não existe álcool lá, então quem for comprar álcool não tem álcool por lá. É gasolina ou diesel comum ou diesel S10 nos postos da Ancap. Então, qual era a técnica? Mesmo tendo pernas não muito longas, não é em todo lugar que tem o posto do Ancap. Embora tenha bastante, não é em todo lugar que tem. Então, meio tanque eu completava lá. Aliás, tinha lugares onde a distância entre o posto e o outro era bem grande, né? A gente chegou a ficar preocupado assim, né? Então, assim que achar o posto já completa, ande sempre com o tanque cheio, que é melhor. A técnica foi essa. Até o posto, vamos completar. Mas só gastou um quarto, não interessa. Vamos lá, enche, completa, toma um café, come uma empanada. É, todos os postos têm empanadas. Vale a dica aí. E aí, fomos tocando e não tiveram realmente problema de combustível. Então, a dica é essa. Vai completando à medida que você for chegando no posto ao Ancap, se você for colocar S10. Vai lá e compreta. Comentar ponto a ponto os campings locais roubadas e coisas legais. Essa é a parte bacana desse vídeo. Bom, parada no estacionamento Capilha. É um camping super legal, super estruturado. As pessoas trataram a gente super bem. Fica ali perto da fronteira. Por que chama estacionamento? Não é um estacionamento, tá? É um... É um camping. É um camping, mas ele não aceita barraca. Ele só aceita motorhome e trailer. Por isso que chama estacionamento, tá? É um local muito gostoso na Praia da Capilha. É uma praia de água doce. Tem umas dunas ali. O pessoal faz wild lá. Se você estiver interessado, dá pra fazer wild um pouco antes ali da entrada do camping. Pôres do sol maravilhosos. Vocês devem ter visto aí nos vídeos. E é um local muito, muito, muito gostoso. Acho que vale a viagem só pra ir pra lá, né? É verdade. Fica perto da reserva do Tain, que é maravilhíssima. Fica no meio da estrada. São alguns quilômetros entre a Praia da Capilha e o Chuí. Fica essa reserva. Parar o carro do lado, ouvir os animais, fotografar os pássaros. É lindíssimo. E a estrutura do camping é bem legal. Eles têm chuveiro quente, têm churrasqueira, tem uma sala de jogos, TV. Então, é uma estrutura legal de camping. Tem uma área cimentada na frente de cada vaga. Então, você para o seu trailer e você já tem uma área cimentada ali, pra não ficar aquele barro, areia e tal, não sei o quê. As vagas são grandes, é fácil de estacionar. O pessoal é super solícito. Tem Wi-Fi. E a vilazinha lá é muito simpática também. Tem supermercadinho, dá pra... Pãozinho. É, tem pãozinho fresco. É a história do pãozinho fresco. Vocês procuram aí no vídeo, tem a história do pãozinho fresco da Diana. Depois disso foi o Parque Nacional de Santa Tereza, né? Bom, o Parque Nacional de Santa Tereza, ele tem vagas onde tem água e luz. Água, não sei, né? Tem água e luz, tem água e luz. É, só que são poucas vagas. Quando a gente foi... São áreas... O parque é muito grande. E essa área é uma área X que fica lá. Isso. Quando a gente foi, foi alta temporada e o parque estava extremamente lotado. Foi até difícil arrumar vaga pra gente parar lá. Então, a gente ficou sem água e luz. Quando a gente fez a entrada no parque, fez o check-in lá no parque, a moça já falou, ó, não tem vaga na área com luz e água. Então, você paga mais barato. É. Um pouquinho mais barato. Se você quiser ficar nessa área, tem, assim, acho que umas 7, 8 áreas grandes, ou mais, 10. Isso é uma área enorme, o Parque Nacional de Santa Tereza. Você pode, você vai achar um lugar lá legal pra ficar. Agora, realmente, aonde fica... E olha, eu, sinceramente, depois que eu vi a área lá, eu achei até melhor ficar fora. É verdade. Porque a área não é tão grande assim, fica socado de gente, lotado. Pelo menos estava, né? O barraco, o carro, o trailer, o motorhome, todo mundo ali, um na cara do outro. E a gente escolheu um lugar que o nosso vizinho mais próximo estava um pouquinho distante. É, e estava gostoso ali, né? Embora que o povo ali é super educado, você não ouve barulho, não ouve gritaria, não ouve baixaria, não ouve som alto. Você pode ficar no meio da muvuca, que não tem muvuca. É um lugar bonito, tem praia, tem supermercado, tem restaurante, tem várias praias lá dentro, tem três praias lá dentro, tem museu, tem... Banheiro com água quente. Banheiro com água quente. Só que tem horários que eles ligam a caldeira também, eles ligam a caldeira de manhã e ligam a caldeira tarde. Então, água quente, ou você toma banho cedinho, ou depois das três da tarde, né? Das quatro, não lembro exatamente o horário, mas está lá nas portas dos banheiros. Então, o ar de lá é super tranquilo. Você só tem que se preparar com... Com a bateria. É, energia elétrica, bateria, né? Porque banheiro tem à disposição. O pessoal faz muita fogueira, pode fazer fogueira, eu só falo, ó, toma cuidado pra não pôr fogo no parque. Então, as pessoas fazem churrasco, fazem junto ali no chão mesmo, fazem. Todo momento tem cheiro de eucaripto queimado. E isso é uma prática no Uruguai todo. A pessoa gosta muito de fogo lá. E é um parque, então, muito bonito, com passeios, né? Dá pra você ficar três, quatro dias só ali dentro, curtindo o parque. Locais de observação de pássaro, com bancos, um banhado pra você ficar lá. Tem estufa com plantas pra você conhecer. É muito bonito. Então, eu vou falar também, se você quiser só conhecer o parque, passar o dia lá dentro, inclusive você não paga nada. Você pode entrar e sair no fim da tarde que não é livre de taxa. Se você quiser pernoitar lá dentro, existe uma taxa mínima de três diárias, né? E se você ficar dois dias, vai pagar as três pra ficar. Mas vai ficar... a taxa mínima é de três diárias, né? Ah, e outra dica é a seguinte. Você pode fazer o check-in lá dentro. Tem um ponto dentro do parque. Porque quando você entra, na entrada principal, tem um ponto de check-in pra você ir lá, fazer o documento, pagar essa taxa. Mas você não precisa fazer isso. Você pode entrar e fazer um ponto interno lá dentro, que normalmente tem zero fila. A gente não sabia, ficou numa fila enorme lá. Ficou, acho que, uma hora e meia pra conseguir ser atendido. Até porque não tinha nem aberto a hora que a gente chegou. Tava um intervalo lá. Depois é que abriu, depois é que fizemos um check-in. Então, a dica é essa. Você pode entrar direto. Fica lá. A administração é dos militares. Então, tem uma casinha. Tem o tiozão de cap lá. Todo uniforme e tal. Só que lá ele para você e fala assim. Estou entrando. Ele fala, tá legal. E abre pra você entrar. Essa fiscalização. Só na saída é que ele vai te pedir o papelzinho pra você comprovar que você pagou. Então, você pode entrar e depois, uma hora qualquer, você volta de carro lá e faz. Um momento ou na própria entrada, quando tiver menos gente. Ou lá dentro, no ponto interno que tem pra fazer isso aí. Tem o forte, né? Lá dentro tem o forte também pra você visitar, que é super bonito. Isso também é legal, o ponto interno, né? Porque você pode ir pra conhecer e resolver depois se você quer ficar ou não. Tem uma entrada pra quem vem do Chuí e tá indo pro interior do Uruguai. Você tem uma primeira entrada que tá escrito Forte Santa Tereza. E você pode entrar por ali. Que é mais perto. Você já chega lá dentro. E você não precisa dar toda a volta e entrar pela entrada principal. Embora você gaste 15 minutos. Ali você vai gastar 5, 10. Depois dali, a gente foi conhecer Punta del Diablo. Mesmo ficando ali, no Parque Nacional, nós somos pra Punta del Diablo de cá. Isso. Que fica pertinho ali. E Punta del Diablo é um local badalado. É uma praia. São ruas, né? Também você chega, são ruas de terra ali. Onde você chega, tem um monte de barzinho, um monte de quiosquinhos. É, pra quem curte vida noturna ali também. Bem turístico. A praia é legal. Certinho. Se você quiser comprar peixe, se você quiser comprar lembrancinha de chaveirinho. Se você quiser, é um local bem turístico, bem animado. É a Punta del Diablo. Nós tomamos uns daiquiri lá, né? Na beira da praia. O cara faz uns copão de fruta. Bate fruta, gelo, joga um rum ali. E a gente curtiu comer umas empanadas também. Que tem ali, todo lugar tem empanadas ali, particularmente umas empanadas super gostosas. Então, Punta del Diablo. E compramos o nosso chip também, né? Isso, o chip celular. O celular pra usar internamente lá. Basicamente pra usar a internet, né? Porque pra falar... É barato, né? Muito barato. Não lembro, você lembra quanto a gente pagou? Foi... Eu lembro que eu fiz as contas, foi equivalente a 20 reais, 18 reais, coisa assim. E a gente teve internet pra nossos 30 dias ali. É. Eu e ele usando, nós compramos um chip só. A gente compartilhava, né? A internet. E tinha, acho que, 15 gigas de internet. Porque a gente se comunicava com a nossa filha que ficou aqui em São Paulo. É. A internet, sim. A gente usava o WhatsApp, usava pesquisa no Google, usava o Google Maps, usava o Waze, usava o iOverlander, a Applet, né? Viaja. Não foi assistir filme no YouTube, nem filme. Aí, realmente, acho que não dá. Mas, nessa faixa, 20 reais. 30 dias. Internet, a viagem inteira, foi excelente. Eu tava quase comprando um só pra mim pra não ter que pedir pra ela. Depois disso, nós fomos pra Valizas, né? Valizas é a próxima cidade, fica ali já perto de Cabo Polônio. E é muito engraçado. Valizas é uma cidade onde, acho que a próxima edição de Woodstock vai ser lá. Só tem bicho grilo, a gente ficou num camping. Ali já é mais raro achar camping, né? É. Pra trailer, o único é aquele. Porque tem campings mais pra dentro da cidade, mas não cabe trailer, só cabe barraca. Inclusive, eles são, tipo, em terrenos, assim, né? É, tipo uma casa. Você tem uma porta pra você entrar. Se o pessoal entra com a barraquinha, passa por uma porta. O estacionamento é na frente dela. Não serve pra... É. Quem tem motorhome, a gente viu bastante motorhome parado lá embaixo na praia mesmo, né? É. A cidade é uma cidadezinha também litorânea daquelas, um pouco menor do que Ponta do Diabo, mas também é uma cidadezinha turística, com praia, com barzinho, com aquela vida de litoral de temporada. Tinha gente tocando Pink Floyd, com as bandas, assim, na rua. É um... o pessoal curte, né? É uma cidade bem interessante também. Embora o camping fosse um camping também bem rústico, a gente olhou... quando foi embocar ali na entrada, tem um portal assim, você não passa com o trailer. Aí nós descemos, estacionamos, fomos lá dentro, tentamos achar alguém do camping pra conversar, porque a gente queria ficar, mas que não dava pra entrar. Falamos, não, a gente tira a cerca lá. Tinha uns cavalos ali, uma cerca de arame. Ele abriu a cerca de arame, a gente entrou por ali. Ali tem local com água... Não. Com luz. Com luz ou sem luz. Então, você opta, o preço é diferente, a gente optou por ficar, pra poder ligar a tomada. Porque a gente já tinha vindo, né, de sem luz lá do parque. É, do Parque Nacional de Santa Tereza, então a gente queria deixar as baterias em ordem. Agora, ponto de água não tem, escondido. Não tem. A gente baldeou água no nosso galãozinho, né? É, você tem que ir até uma torre de água potável, realmente, é água praticamente mineral lá, numa nascente dali mesmo. Mas é uma torneira, você tem que ir lá, pegar a filha de bicho grilo lá. Banheiro bem precáriozinho também, aqueles banheiros coletivos, com uma cortininha e tal. Umas privadas... Essa ainda acho que é de sentar, né? Porque lá no Uruguai tem muito aquelas privadas, você ficar cocorado com os dois pés, né? Tipo rodoviária 1950. Lá tem muita privada. Ah, meninas, os banheiros femininos, sempre eu encontrei vasos, tá? Então, tá tranquilo. O que acontece de vez em quando é não ter papel. Então, vocês andem sempre com o seu rolinho. Não, de vez em sempre, né? Nunca tem papel. Vocês andem com o seu rolinho embaixo do braço e tá tudo tranquilo, tá? Essa é uma característica dos campings lá no Uruguai. Nenhum deles tem papel. Você tem que levar o seu papel. Então, esse campinho de balizas tinha lá uma... Meio que uma comunidade... Parecia uma comunidade hippie. Um monte de gente tocando violão. Tinha show à noite. Tinha palestra. Como fazer seu pão com fermento natural. Vamos tocar tambor. Teve uma noite que gostou do ano. Teve uma coisa assim. Não ouvi nada. Teve um dia que foi um cara, não sei de que outra cidade, que era meio famoso lá, tocar, que foi um pouco mais alto. De lá a gente visitou Cabo Polônio, né? Fica 15 minutos. Então, Cabo Polônio tem um estacionamento grande. Tem uma época que podia se dormir lá, mas agora não pode. Então, na verdade é o seguinte. Se você tiver com motorhome, com uma piruacone, com uma van, você entra lá e você não sai. Você não fica dando bandeira, não fica... Porque eu já vi gente que fez isso. O pessoal que depois eu me comuniquei por direct do Instagram. E a pessoa falou, ah, a gente fez... Eu falei com o cara, o cara falou o seguinte. Não pode, mas você fica aí, só não dá muita bandeira. Que tal hora a gente fecha, vai todo mundo ir embora e não tem problema. Agora, a gente com trailer, não tem muito como você fazer isso, não dá bandeira. Você vai entrar com o trailer lá, vai dar meio na vista. Então, a gente ficou em balizas, que fica 15 minutos e fez o passeio. Dicas do passeio. Dicas do passeio dependem do que você gosta de fazer. Se você quer curtir a natureza, ver os lobos marinhos e tudo, você vai cedo. Fotografar assim a tiazona na sua frente, voar seu drone com tranquilidade. Cedo é super tranquilo, os caminhões estão vazios. O primeiro sai às sete e meia da manhã. E chega lá, você acha o povo ainda acordando na praia, né? É, eles falam que os caminhões são caminhões 4x4. Antigamente você podia ir com o seu carro, mas começou acho que muita bagunça, sabe? Enfim, é um local de preservação, um parque também, né? Você atravessa umas duras, realmente é meio complicado, até pra 4x4, dependendo se você não for experiente. Provavelmente iria ficar atolado lá. Então, só tem os caminhões deles lá. Você paga lá um ingresso, entra no caminhão, o caminhão te leva até lá. Você volta depois, na hora que você quiser. Eles falam que o caminhão sai de hora em hora. Mas como a temporada estava alta, tinha muita gente, tinha caminhão saindo de 5 em 5 minutos. Enchia um, já saía. Já saía. Então, não teve muito problema. Então, nós chegamos cedo, tipo 8 e pouco. Tinha muita molecada terminando de fumar o último baseado, daçando, os caras dormindo, jogado lá. Ah, fumando baseado, mas lá pode, tá? Eles não estavam contra a lei, não. É, no Uruguai é liberado, né? O cidadão Uruguai pode fumar maconha. Tem muito bar, tem uns poucos hotéis, é um local ermo, não tem água. Então, os hotéis e as poucas casas que tem lá dependem muito de captação ou de compra de água. Então, os hotéis são super caros, são muito simples. Se você tiver curiosidade, você acha aí na internet como reservar e os preços. Mas o que vale lá é o passeio, ver a loberia, visitar o farol, né? Tem uma vista lindíssima lá de cima. E foi isso que a gente fez. Depois a gente voltou, quando foi antes do almoço, a gente já estava de volta no campo para poder descansar. É, agora quem curte, porque lá tem muitos restaurantes também, né? Fizer. Um barzinho, uma fita noturna, uma jetada, você pode deixar para ir mais ou menos. Mais tarde, é. Eventualmente encarar dormir numa dona lá. Lerar um saco de dormir e se jogar para lá. Depois nós fomos para Punta Bajena. Punta Bajena é uma cidade super bonita também, né? É, que fica pertinho de Punta do Leste também. Então, nós fizemos um pacote todo. Um demolado. A gente ficou em Punta Bajena e depois foi visitar Punta do Leste. Punta Bajena é um local também turístico, muito bonito. A ponta, eu acho uma ponta porque tem uma ponta que vai lá para o mar, que é um local super bonito. Ali tem a Casa Puebro, né? Do Vilaró, que é um artista. Aquele que foi já falecido, né? Faleceu há pouco tempo, inclusive. Ele era pai de um daqueles caras que sobreviveu naquele famoso acidente de avião dos Andes e tal. Ele tem uma história muito bonita. Ele que construiu com as próprias mãos uma casa arquitetonicamente toda diferentona. Hoje é museu, você vê as obras dele. É muito bonito. Tem uma cerimônia do pôr do sol, como você pode ver lá da sacada de dentro da casa dele. Ele tinha toda uma obra ligada a pinturas do sol. Embora a gente tenha visto o pôr do sol porque ficou muito lotado, né? A gente foi ali do ladinho. Tem 300 mil pessoas ali, são duas ou três sacadas. A viúva dele ainda mora lá. Os gatos dele ainda ficam lá passeando para lá e para cá. Tem umas reproduções das obras dele muito bonitas. Mas a gente optou por assistir o pôr do sol fora ali, do outro lado ali, do Penhasco, que é um morro cheiro de pedra. Dá tranquilamente para você levar a sua garrafa de vinho. E curtir o seu pôr do sol. O seu pôr do sol. Bom, depois de Punta Bajena, de lá a gente visitou Punta del Oeste. Só de carro, né? Para não passar contra ele em uma cidade grande. É uma cidade grande. Lá onde tem os cassinos, uma cidade de margem de agito. Na verdade, a gente passou mais para dizer que não... Ah, estivemos lá e não conhecemos nem... Nem Punta del Oeste. Nem Montevideo, nem Punta del Oeste. Mas assim, não tem muita graça. Mas para matar a curiosidade de entrar num cassino, nem entrar no mais famoso lá, entrar num outro cassino de shopping center. Dá uma voltinha. Tem lá aquela estátua, uma das estátuas Los Dedos. Acho que pelo lugar tem umas 300 estátuas Los Dedos espalhadas. Ali tem uma que tinha assim, 8 bilhões de pessoas para tirar fotos, se acontodelando, subindo nos dedos, excursão, ônibus. É um local que assim... De navio, né? Navio, é. De cruzeiro e tal. Aí depois, colônia de Sacramento. De Sacramento... Foi um estirãozinho, né? É. Mas é um lugar lindo, gente. Muito bonito. Uma cidade maravilhosa. Uma mistura de Paraty com Salvador, Pelourinho, só que no estilo uruguaiu, né? Muito bonito, cheio de história, muralha... Colonização portuguesa, né? Então é bem familiar para a gente, né? O tipo de construção, o tipo de... As ruas de... Decoração, né? De pedra. Muito museu lá dentro. Restaurantes muito legais, simpáticos. Enfim, é um passeio muito bonito. A gente teve duas... Dois dias lá passeando. Ficamos no camping ali. Um pouquinho antes da entrada da cidade, velho? É. Pertinho, mas antes da entrada. Esse camping... É um camping... É fácil, porque acho que é o único que tem por lá, né? É um camping que fica bem pertinho da beira da estrada. É um... Foi um camping que a gente chegou e... Não tinha ninguém para atender. Não. Estava fechada a administração. É uma... Uma meninona lá que toma conta lá. Ela e acho que o namorado, o marido, eu não sei. Então foi super tranquilo, super de boa. A gente chegou, se instalou, ficou, saiu, voltou, dormiu. No dia seguinte é que nós fomos achar alguém para dizer, Olha, a gente chegou, a gente queria ver como é que é, quanto é que paga. Os preços lá são preços normais, baratos, relativamente baratos. É, mas lá em Colônia e Sacramento é um lugar onde dá para fazer o áudio também. O pessoal para muito na praia ali, né? É, é. E dá para ficar de boa lá, que o pessoal fica bastante, né? Dá para ficar. Tem o local mais clássico ali, onde tem aquelas letras da cidade, sabe? Que está escrito Colônia, fica na beira ali do mar. E ali tem área, tem estacionamento, ali tem muito motorhome, muita gente parada ali. E ali perto também tem praias, onde você consegue estacionar em sombra, tem estruturazinha de banheiro, público, tem. Tem, inclusive a gente conheceu um casal lá, que eles eram do interior, eles passam as férias todas ali na praia, do lado de um banheiro que tem lá. Isso. Com motorhomezinhos grandes, né? O camping em si tem a estrutura de luz. A água tem, mas a gente não no ponto onde você para. A gente parou perto do banheiro, lá encheu o tanque. Tem dois tanques, né? Tanque de lavar roupa mesmo, perto do banheiro. O banheiro também é a caldeira, também tem horário para ligar a caldeira. E aí, a gente chegou, encheu o tanque e acho que não encheu mais, porque nem gastou tanta água assim. E ali também, em Colônia de Sacramento, é o lugar onde sai o buquebus para quem quiser fazer o bate-volta até a Argentina. Isso. Ou para atravessar e seguir pela Argentina. Dá para atravessar com o trailer também, com o motorhomez, né? Dá para ir. Dá para ir passear, carrega um hotel, voltar depois, né? A gente, inclusive, cruzou com o brasileiro que estava fazendo isso lá. É uma cidade que tem muitos pontos, com atrações arqueológicas, ruínas. Tem umas escavações, né? E a céu aberta para você ver como é que era. Onde é que era a casa do fulano, o cargo do mandante. Você visita a casa que era do cara, que era o bambambam do exército na época. Depois de Colônia de Sacramento, fomos para Termas de Guavijú. A gente vai lá no norte do Uruguai. São cidades termais. Você tem as piscinas de água quente. Já é um lugar para você realmente curtir. Fica ali moio. Fazer canja. Até Colônia de Sacramento é a área de praia, né? Isso. Depois a gente subiu lá. Depois a gente sobe. O Rio da Prata se estreita. Você tem a fronteira com a Argentina. E aí você fica lá. Então tem a opção do pessoal que não quer ir para o interior. Vai até Colônia de Sacramento e volta. E pode sair pelo mesmo lugar. Sai pelo chumim. Ou atravessa para a Argentina e volta. E a gente optou subir ali. Subir a gente fala porque foi para o norte, né? E depois sair por... Rivera. Rivera. A gente ficou ali nesse campo que é enorme também. É muito grande. São áreas enormes para você escolher onde você vai ficar. Você acha um lugar com sombra? Você acha um lugar que tem a luz mais fácil? Você acha um lugar que tem a luz mais estante? Você acha um lugar que... Um canto que não tem água e a luz, mas é bem sossegado? Passa um rio lá no fundo? Tem toda a estrutura de restaurante? Tem supermercado? Tem padaria? Tem um centrinho comercial ali? Tem. Tem carniceria, né? Que eles falam. Para você comprar suas coisas de churrasco? Eles vendem lá uma churrasqueirinha. Descartável. Descartável, né? Tipo, sei lá, deve ser um álcool em gel, alguma coisa assim. Parece uma quentinha. Se você tira a tampa, põe fogo, tem a grelinha lá, você pode fazer o seu churrasco na hora. Muito legal. E tem a atração ali, são as piscinas de água quente, né? Que delícia. São águas quentes, gostosas, né? Dá para você ir à noite, aquilo fica aberto até sei lá que hora da noite. Fica o dia inteiro aberto lá. Então, a atração são várias piscinas e vários estilos. Tem chuveirinho, tem sem chuveirinho, tem uma área grande. Tem a céu aberta, fechada, tem de tudo. E de lá, a gente foi visitar as Termas de Daimã. Termas de Daimã já é um local mais badalado. São umas termas menos populares, mais turístico. Então, você tem, embora a gente não tenha passeado muito por lá, porque a gente foi num parque específico, né? Que é um parque tipo Disney que tem. Então, você tem dezenas de tomoágua, alto, baixo, para criança, curva, aquele tanque que enche e despeja a água em cima de você, piscina com água quente, aquele riozinho para você ficar boiando e dando a volta, tem restaurante, tem bar, tem... É muito grande. A gente passou o dia, né? Passamos o dia lá. Foi muito divertido, quiosque, mesa, cadeira, sombra. Você chega lá, você escolhe o seu canto, põe a sua vizinha, arma lá no seu cantinho e deixa as toalhas lá. Ah, eles têm locker lá, mas o pessoal praticamente não usa, né? O pessoal deixa as coisas em cima, ninguém mexe lá. Você deixa as coisas em cima da cadeira, toalha, tudo. De boa, né? Foi super tranquilo. Então, a gente se divertiu bastante lá também. Fica a dica. E do lado, cerca, com cerca do parque, tem um outro camping, que, pelo que eu vi de lá, também é muito bonito. Então, é uma opção para ficar lá, como eu falei no começo do vídeo, né? Questão de pesquisar e dar uma fuçada. E de lá, para o final, nós fomos embora, né? Para a Rivera, para a fronteira. E você chega no shopping Sinheritz, que é um shopping que fica exatamente entre o Uruguai e o Brasil. E ali você tem um free shopping, ali você faz os trâmites de chegada da fronteira e você pode dormir no shopping lá. Avisa lá, a gente tem estacionamento. Não tem infraestrutura nenhuma, realmente é só para dormir. Não tem tomada, não tem água, não tem uruguai, não tem nada. Tava um calor. É, mas assim, lá no shopping tem restaurantes, né? Tem um... Tem lachonésio, tem banheiro, tem ar-condicionado. Então, a gente passou o dia lá. E só foi dormindo o trailer nesse ano. E vamos ao que todo mundo quer saber, para encerrar, os custos. Quanto gastamos? Pega aí, Dino. Quanto gastamos na viagem? Bom, gente, custo é muito relativo em relação ao que você vai gastar, ou se é o limite, tá certo? Se você quiser comer em restaurante todo dia, os restaurantes lá são caros, comida no Uruguai é cara, em geral, a não ser que você... Mesmo você comprando no supermercado e fazendo, são mais caros do que no Brasil os produtos, né? Pão é caro, macarro é mais caro, tudo é mais caro. Mas, você consegue, obviamente, economizar, principalmente se você comprar no Chuí e levar estocado para lá. Mas, se você quiser comer em restaurante todo dia, você pode comer, né? Então, assim, o gasto é muito relativo, né? O que a gente vai comprar, o que a gente vai trazer, quanto a gente vai gastar, quando você vai gastar no free shop, enfim. Então, vamos passar para vocês um custo básico, né? Que é um gasto que você não vai ter como fugir, que é combustível, pedágio, né? Basicamente, é isso aí. Então, assim, anotamos aqui. Pedágios. No Brasil, saindo aqui, da região de São Paulo, para chegar lá no Uruguai e depois, para voltar, Santana Livramento, para chegar em casa, o gasto total de pedágio no Brasil foi R$ 380,00. Isso, considerando que o nosso trailer tem rodado duplo. Então, aqui no Brasil é sempre o dobro da tarifa básica, né? E para quem tem rodado simples, vai diminuir um pouquinho. Os pedágios no Uruguai são tabelados, é tudo o mesmo preço, é R$ 195,00 os uruguaios. Nós gastamos um total de R$ 159,00 no Uruguai. Então, o total de pedágio foi R$ 539,00. A viagem toda, R$ 539,00 de pedágio. Diesel, nós gastamos o total de R$ 2.665,00, para arredondar R$ 2.700,00, de combustível. Sendo que R$ 675,00 foi dentro do Uruguai. Como curiosidade, a gente anotou o gasto do supermercado, R$ 1.400,00, foi o que nós gastamos em supermercados ali dentro, fora o que a gente levou. Agora, isso é muito relativo, porque o supermercado comprava só vinho, comprava patê, não sei o que, polvo, com belaré, para fazer um macarrão ao mar. Então, assim, não é referência, né? Mas foi o que a gente gastou aí. Ah, refrigerante, né? Refrigerante, pomelo, vamos experimentar, sei lá que bebida, ah, tem isso aqui que está barato, vamos comprar, isso aqui. Então, esse gasto em conta, por exemplo, eu fiz uma lista aqui do que a gente gastou, que não está incluído, as empanadas, o que a gente comia em tudo que é esquina, o chip do celular, os daiquiris, os drinks que a gente tomou, café que a gente parou na estrada para tomar, tanto no Brasil quanto no Uruguai, lembrancinha que a gente comprou para um, para outro, para a Helena, sei lá o que, gasto de farmácia, que precisou, me deu lá uma alergia, preciso comprar um antialérgico, né? Eu tenho rinite, então, me atacou uma rinite aí, determinado tempo estava muito seco, né? Não pegamos praticamente chuva, né? Desde que a gente saiu, a última chuva foi no estacionamento Capilha, Uruguai inteiro, nós pegamos no estacionamento, é, de volta, de volta, fez todo o Uruguai, caiu uma gota super seco e tal, então, gastando em farmácia, os gastos do free shop, a entrada de passeio, tipo museu, parque aquático, sei lá o que, nada disso está incluso, almoço, jantar, nós fomos jantar no Clube Náutico, nós almoçamos lá, naquele restaurante, Colônia Sacramento, uma paeja, então, assim, o céu é o limite, né? Você gasta o que você puder e quiser gastar. Eu acho que uma despesa média mínima para essa viagem, que inclui aí combustível, os pedágios, e mais um supermercadinho que você vai fazer, você vai gastar aí uns 6 mil reais, é um preço que você pode tomar como base para uma viagem de, a gente ficou aqui praticamente 30 dias, né? Então, se você for usar uma viagem menor, você vai gastar um pouco menos, mas algumas coisas você vai acabar gastando. Então, esses são os valores aí que a gente deixou anotado como referência para vocês. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas é um vídeo que tende a passar para vocês essas dicas todas, se vocês quiserem repetir, fazer igual, não fiquem com medo, o Uruguai é um país super tranquilo, as pessoas são super cordiais, muito educadas, muito prestativas. Não tem esse papo de ai, porque a fronteira, porque vão implicar, porque ai, porque nada, não, foi super tranquilo, é um país muito legal para você fazer a sua primeira viagem para o exterior, com o seu trailer, vai e faz, que é muito legal. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, e a gente se vê trailerando por aí. Tchau. Tchau.